Fala guys, esse vídeo está sendo apoiado pelo LotusCoin.g, um site onde você pode ganhar créditos via Paypal ou Ethereum para comprar suas skins de CSBOL. Entre no site, se resiste conforme for pedido, após isso você vai coletando variadas propagandas para ir ganhando os créditos. E a cada mil créditos é equivalente a 0,5 doll. Depois vai até a aba Money e Withdrawal e retira o seu dinheiro no método preferido de pagamento. Link do site na descrição. Tá difícil trocar com o eleito, mano. Caralho, velho. Tá difícil. O eleito puniu o baleiro. O eleito agora vai punindo o time dos detonados. Já deixou a mira ali, ó. Que... Pelo amor de Deus, CSR. Que flick foi esse, mano? Tamo junto, tamo junto, Vitor. Ando, Stairs, um. Ando, Stairs, um. Short, 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 Viki. Dead, short. Holding jungle. One CT. Short, short. CT and short. Short. Cold, maybe. Nice. Amoled. Ele vai para trás, CT. TK, TK, TK. Um gung, go. Jungle, TK. Running B. I'm savage. I'm 3-0. Demar, 9. F***. Demar, 9. Simple, 60. Ok. Good game. F***. 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 Flashback. F***. F***. I told you I'll spam that, dude. That's a sick spam, bro. I'm telling you. Look where this f***ing hits. Every time, bro. It's perfect. If you get the timing perfect... That's what I thought it was. One more cat. One more cat. Oh! Oh my God. You're nuts, dude. Are you kidding? Oh my God. That was... Oh my f***ing God. How the f***ing... That was actually sick. I'm bomb. I'm too. I'm too. Very good. Very good. Very good. Very good. You got another. Good DALLAR. Another one. Take one. Take one. Take one. I'm gonna take one. Oh! Hey! 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 Eu me peguei! Eu me peguei! F***ing fácil, man! Holy s***! Pfff! Nice shot! One sound then! F***! One mini! Smart! Ooh, one mini! Four gone, heaven! Oh, I'm pushing there! Oh, God! I'm pushing lava. How is this?! CT, eu tenho uma bala CT tá aqui na ponta Me chamam de FOLA hein rapaziada Você tem que ter que dizer que ele tinha o bomb Oh, 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 oh There we go Oh, there we go Sonic's starting to pop off as well You get those eco frags Eco girl Those are the sort of frags as well No, Sonic! Oh, get out of here! How does he get away with that? Okay I'm on legal Drop Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah, sim. Oh meu Deus, não tem vida. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Não, não. Não, não. Não, não. Eu estou tão feliz que eu comprei esse Mag-7. Ele está ali, maravilha. Ah, mano, ele nem viu de onde foi, olha lá. Viadinho não tem a menor ideia de onde está o CT, olha. Viadinho não tem a menor ideia, velho. Olha. Olha o Viadinho. É isso. Olha, sei lá a morte. Viadinho deu um reload com 40 balas. Vai para o Clutch, vai para o Clutch. Eles estão tentando operar o Viadinho. Ele está maluco, ele está girando. Que round, meus irmãos. Oxe, eu estou falando, velho. Tá vendo, tá vendo. Dois cavernas, dois cavernas. Tá vendo. É, 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 é. É, 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 é. Eu quero um pouco, gente. Eu quero o poço, gente. Você vai rapidamente, então. Vai ter hora aí, um lugar. Meu Deus... Ai. Coim flashback. Canapé. Cimento, cimento, cimento. 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 Irmão Mano, isso é muito Isso é muito Ausente, velho O Biadinho deu umas 50 Partidas, velho, de Rinha de Prata Pra pegar 10 kills, velho Hoje que ele vai só de Eagle, mano Mano, é difícil, velho O Biadinho tá só de Eagle, velho Olha, ó Vai, ó Vai, ó Vai, ó Vai, vai Vai, vai Fica aí, plantando 5Kzinho, né? Tá cheatado Diga, meu querido Fama sem bomba Será que não era melhor uma MP9 com bomba, velho? Hum, não sei Um scout Não sei Talvez é scout Quer trocar bala, então? Talvez é scout Concordo com você na scout Mas eu tenho que trocar tiro, Wave Nesse camp da... Mano, vai até botar na tua tela Porque se tu levar um cara aí Dois fatores O cara pinou E tu foi um absurdo, velho Não é pra tu levar ninguém aí, velho Beleza, tu foi um absurdo, velho Foi um absurdo Tu tem uma confiança na tua... Dois segundos de round Acabaram travando É que Wave Zone Existe a sorte E existe, né, mano? O gamezinho desde 2008, né, Wave Zone? Então, mano Papai, tem aquele vucu-vucu, tá ligado? Aquele feeling, mano Tipo Aquele tapinha Eu sei onde vai ser, tá ligado? Aquele tapinha no bumbum Tipo Vai, Fluxo Acaba lá Deixa o joguinho mais tranquilo Pro seu time, vai Não mandem mensagens agora, velho Porque, tipo Deixa eu falar um negócio A gente tá numa onda De, ah, porra Stream raiz Gaules raiz Tal, não sei o que Deixa eu aproveitar E falar um negócio aqui pra vocês, velho Todo mundo quer ver o vídeo do FKS? Youtube.com Digita FKS Vai tomar no meio do... Entendeu, velho? Se eu tô contando minha história E você quer ficar no chat Pedindo vídeo de alguém, velho Você vai tomar no meio do... Abre Youtube.com E vê a p... Do vídeo que você quiser Porque se seus familiares Seus amigos Não te ensinam a ter educação E se você for não qualificação Você não vai ter realmente Vai ser tão 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 Knowing que há outro qualificação Para algo mais Right around the corner Mas o Miner Mas o Miner Ou o Major Dois definitivamente Sting, though Especially quando Quando o Qualificação E o Miner Asang Gets a triple spray Looking for a 4th He's gonna run out of ammo Currently is And if your Envy Don't wanna be losing Any of these weapons Flashbang comes through Actually blinds JDM As he wanted to make The charge through Into Nifty Nifty gets one He gets two as well I don't think With the Molotov going down The two players from Catwalk Are gonna be able to push in From this Didn't hit But through the door So some Is gonna be surviving And Nifty's just Padding those stats A chance for the ace Domster The only man standing In his way And well There you go Eco ace for Nifty Close the aggression From Shazam The fact is though The rest of the team Are just sitting passive And well To clear all of these Different angles It's gonna be very difficult I think he's just gonna try And go for the defuse But this is Well yeah Good luck Good luck No That shouldn't be possible He's actually got it He got it How? So let me Break, break Break it all down for you I ain't never giving up I ain't never giving up You know I'm Take, take Taking that crown from you I ain't worried about you I ain't need to make back So let me Break, break Break it all down for you I ain't never giving up I ain't never giving up You know I'm Take, take Taking that crown from you I ain't worried about you I ain't need to make back Tchau, tchau.